Ah, não dá certo comprar esse daqui não, é muito pequeno O meu chegou na metade e eu já quero mais Eu tô tomando devagarinho, mas tem que fazer também pra querer Então, tem que tomar devagarinho, mas é rápido O meu já tá murcho já A hora que eu falo que era chup-chup? Chupão, chupão Chegar em casa sua mãe vai falar assim E aí, Dani, remonta Chegar em casa sua mãe vai falar assim É, eu tô fazendo live de novo? Isso aqui, isso aqui Isso aqui, tá papo? Essa foto ela escreve, estamos chegando E ela sempre escreve isso Ninguém precisa saber que não está na rua Já sabendo, né? Aí ela coloca assim, amor, lembrando branco O que ela escreveu aqui, Daniel Sam? Um beijo, meu querido 94FM, essa rádio pega O Daniel Sam não tá aqui não, Dani Remoto Ela tá mandando alô pro cara da 94 aqui na live do Theo Oliveira Ô gente, nós tamo coisando Mas não tá fazendo nada Tá ouvindo quem? A Daniel Remoto bebeu, eu acho Acho que ela chupou esse negocinho aqui, ó Mas a gente vai ficar bêbado, então? E aí, pai, você não deu preferência pra ela que tava saindo? Ah, espera Tá saindo, não tá com pressa? Eu também não tô, mas Tá precisando de um sal, hein, tia Embaçada, hein? Não tem que virar a câmera aqui, dois tapinhas também? Que nem no... coisa? Vai, meu pai, tá bom Tá, virou? Já tamo coisando isso, ó Esse trem, que minha mãe não pode ver Se aí Deus que ela não vai entrar nisso Não, eu acho que vai Essa mãe já tá aí, já, viu? Sete pessoas vendo Esse negócio aqui não pode ser produzido, viu? Vocês não podem dar pra... Porque esse daqui, o meu já tá na metade Eu já quero mais, já Nossa, o do Robinho, pai É muito gostoso Vocês não sabem beber Nossa, Robinho, você já acabou? O do Robinho Ah, Robinho, você é forgado, hein? Você não sabe Pode chupar isso daí Se eu não é pra avançar, eu não sei Eu acho que a Daniela Mota tá coisando, cara Ela tá marcando aqui, ó É, tá mandando alô pro Daniel San O Daniel San é locutor da 94FM Como assim? Eu não... é? Um gordinho que tem lá Você nunca viu? É, olha, gente Eu gostei da outra outra Hã? Eu ouvi, você é bobo, coitado Ele é moreno? Não, ele é branco Tá me chamando de gordo? Não Gata Ó Como chama, Érica? É Se vocês for comprar esse negocinho de leite condensado Vocês compram esse daqui, ó Leite Chupou Dá pra ver? Não, deixa eu parar aqui pra você ver, ó Ó Isso daqui é bom demais Mas é louco É bom demais É bom demais da condensado Danado Tem uma vaquinha, tá, gente? Oliveira A vaquinha chama Ah, não Dá até dó de coisar Vou ficar olhando assim O que será que se ficar olhando assim? Será que dá o sabor? Vai, chegou a validade? Venceu? Aí, manda pra galinha Ah, eu vou saber galinha Tá marcando galinha? Olha só a validade, Robinho Ah, Érica, você já venceu Eu vou voltar lá, hein? Não, do outro lado, Robinho Por que? Ah, Érica Sabe por que isso? Tá vendendo hoje, não é? Oito de agosto Não, é de agosto, Érica Oito de agosto Dois de agosto? Faz um mês que venceu Por isso que tá barato assim? Nossa, venceu Vamos voltar lá, pai Quanto mais velho, mais gostoso Por que, Érica? Você não quer mais me dar Não, eu quero Mas não vai passar mal Você vai levar a comer? Eu não Você tá chupando de pura E coisa com ciência Como fala? Coisa com ciência tranquila Depois que eu chupei metade Isso aqui parece leite condenado, né? O Miguel fala assim pra mim Leite condenado? Eu quero leite condenado Leite condenado? Mas você sabia que esse aqui Esse leite tá condenado? Pode ficar Ela tá vencida? Condenado a explodir no nosso estômago Vai ter que esconder da mãe Nossa, o bomba tá uma bola, hein? Caramba Saiu o apelido, bom Mas assim, pai Não, ele era uma grela Eu jogava no gol Guarda o seu com a mãe Esse carro vai ter que esperar, né? Ei, pai Guarda o seu com a mãe Tem igual Eu tô guardando Eu sei que vocês não vão guardar mesmo Eu tô guardando também, me chamou Olha aqui Tá assim Você tá fazendo um figa Pra demorar pra acabar Isso sim Loco não Tá aqui no carro? Ninguém me ame Não comprem esse leite Que tá condenado É A gente comprou Aqui, ó Eu não vou rolar o nome De onde a gente comprou Dá pra ver lá, Robinho? Olha aqui Eu não tô conseguindo enxergar Eu não vou rolar o nome Tá Você vai também, gente Embora aqui, gente Não tem problema Não vou falar o nome Robinho, para Hoje não tem problema Porque, ó, nós compramos Vocês tão vendo essa live Mas nós voltamos na máquina do tempo Pra comprar o negócio Pra tá na validade o nosso ainda É 2 de agosto Hoje é 2 de quê? Hoje é 2 de setembro, pai Hoje é 2 de agosto, pai Nós voltamos no tempo Ah, 2 de agosto É Nós voltamos no tempo Pro dia 2 de agosto Pra comprar antes de vencer Meu aniversário é daqui 22 dias, gente Ah, ô, Érica Você tá falando besteira Nós voltamos no tempo Na data errada 2 de agosto de 2018 O meu é Agora vai ter que devolver Porque Nós fomos Não, nós voltamos Nós voltamos Robinho, para Fala besteira Por que aqueles produtos A coisa tão longe assim? Então, pra vencer tão longe assim Você presta atenção na conversa Pra não falar besteira Vambora Adios, muchachos Tá calor pra caramba aqui dentro Ó, o que quando eu faço Live O que quando eu faço live Do meu programa Não dá esse número aqui, ó Doze? Olha, doze? É, porque ele tá comigo Érica, tira uma foto Tira uma foto Que eu preciso mandar no Guinness Ah, eu não tenho Tira uma foto pra mandar no Guinness Book of Records Tira a print, pai Como que tira a print? É o do meio e o bloqueio Aqui, né? Fica apertado Aí Tira a print Eu tirei o print Com quatorze Com quatorze pessoas Vocês nunca conseguirão Mais do que isso O celular vai deixar, vai Celular? Aí Pegou o celular aqui Essa vai me falar assim Ah, não vai filmar o quindalinho Essa aí é a Miss Bolinha Não precisa falar nada, né? Não sou a Miss Bolinha Aquele ali é o Miss Palito Robinho Magal Eu tô fazendo aulinhos de dança, gente Eu vou ficar filé Vou ficar magra O que é a sua professora de dança? É eu, a Brulha e a Cintia Somos nós mesmos Vocês são formados em dança? Sim A gente olha no YouTube As coreografias Não é YouTube, Érica É YouTube YouTube Eu sou o Miss Cristiano Ronaldo Verdade, Alex Correa Correia Correia Aqui no mato engorda E esse negócio aqui é bom demais Enfim Se você for comprar Você compra desde aqui também Aqui, ó É, nós não Você que falou Eu falei isso aqui à noite Vocês oiou E por que vocês não oiou? Porque o meu tá apagado O meu tá Olha o 18 O jeito que tá Olha o meu A era que eu ia no do Robinho 18 O seu deve tá 18 também Tá mesmo? Olha a minha rua Minha não, né? É minha rua? Olha É Minha rua Se é essa rua Ou não, né? A mesma rua Só que aquela parte de terra lá, não 15 o quê? Joaquim Donizete Ah, 15 o recorde É verdade Fala pra ele que o recorde É porque ele está com os filhos dele Eu não posso filmar aqui Porque não vai entrar em casa Porque é segredo Senão o pessoal ficar sabendo onde eu moro Vai vir aqui Vai ficar dando trabalho Aqui na rua Não sei o quê Tá vendo aquele portão branco ali? Vai ficar querendo me bater Falar Ah, é aqui que mora aquele cara Vamos dar um pau nele Não sei o quê Olha o Dair A gente tem uma cachorra muito brava Olha o preto Esse daqui é meu primo O preto Babou, babou, danchou Babou, babou, danchou O nome dele é o Dair Bispo da Costa Oi, primo do meu pai Eu chamo ele de preto O que ele é preto? Aqui nós podemos mostrar Aqui uma pipa Uma ex-pipa Um transformador do poste Que geralmente vive tendo mal Um carro passando Rabiscadíssimo Rabiscadíssimo Nem bosta Vamos embora, molecada Tchau Agora tem que dar um trabalho Cadê a chave? Tá aí dentro Quer ver que travou o carro com a chave dentro? Não, pega aí, Robinho Gente Sua tia Sua tia aqui Mostra pra ela, Robinho Que tia? Robinho Que tia? Mostra aqui o negócio Aqui, ó Ó, que delícia Ô, mané Parece que puxou a sua mãe Aí Ó, Nilma, você quer? Da hora, hein, Nilma Gostoso, hein? Nossa, tá aqui um monte Por apenas dois reais É dois reais que a gente pagou? Dois real Não achou que tava barato Porque tava vencido Mas não tava vencido A Erika pensou que tava vencido Vira pra que lado? Pra tirar, pá Quem? Guarda-chuva Tá vendo a tia Cida? Da onde, Robinho? Ah, ô, Nilma Ó Cadê? Não dá pra ver o guarda-chuva Tá vendo o guarda-chuva Lá embaixo, Nilma? É a tia Cida Tá vendo você na rua Grita, ô, dona Cidocca Ô, Cidocca E aí, Cidocca Ela não vai olhar Ela olhou Ô, tia Cida E aí, Erika E aí, Cidocca Ela tá dando tchau pra você, Nilma Tô de riba, Cidocca Tudo Mais ou menos A Nina está vendo Que Nina? Quem que é a Nina? Pai, que lado? Ó, e a sua tia falou que você é gorda Que que? Aqui, ó Olha ali Nilma Silva Brita, gordos Eu não sou você Estou de mal Estou de mal Faça assim, estou de mal A hora que você vier Oi, meu amor Ai, Robinho, fecha aí logo Falando nisso, eu achei pesado, viu, Nilma? Oi, Nilma Não vai ser trazer o meu priminho pra mim ver ele Porque eu quero ver ele, não você Ligou o rádio? Vambora Adeus Vambora, que você vai fazer o seguinte, ó Pegado Nós temos que... Parece que conhecemos essa rua aí Jaquim Donizete O que é o Jaquim Donizete? Que eu não sei Jaquim Donizete Galera, eu vou embora Ai, quase caiu o meu negócio no chão Eu vou nessa Falou, galera Tchau pra vocês, hein Não, filma tudo Tchau, tchau.